5, 4, 3, 2 Jamais mais amo Eu amo Alô, Sérgio Alô, Sérgio Alô, Sérgio, vem cá Ficam as sombras O ritmo Quero vocês dois agora dançando O animal que ronda Vai lá, vai lá, já estímulo lá O meu Mas vai pegar ela dela assim, vai chorando E a saia dos meus olhos Eu balo pelo chão Feito o amor que queima Magia negra Sedução Como uma delusão Você me morder E as coisas que você me diz Me lembra como a lei Não existe lugar Não há rainha ou rei Não há mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Fora da lei E a fim de te pedir A fim de te pedir O mundo não presta Eu prometo sempre ser o seu abrigo Eu prometo sempre ser o seu abrigo Eu tô sentimento é divertido Porque eu vim no calendário Já tô sabendo o que é o seu aniversário Já tô sabendo o que é o seu adversário Para ver, garoto Chora, chora, chora É sempre é pique, é pique É rola, é rola, é rola É pique, é pique, é pique É rola, é rola, é rola É rola, é rola, é rola Vai na olhinha, vai na olhinha Chão, 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 chão Tchau, chão, chão, chão Todo o baile tem Todo o baile tem Cadê aniversário de ano do baile Cadê? Cadê aniversário de novo Chegou a hora de cantar os parabéns Levanta a mão e canta assim Nossa, gente Para tudo no baile Porque eu vim no calendário Fiquei sabendo o que é o seu aniversário Fiquei sabendo o que é o seu aniversário Parabéns, garoto Parabéns, garoto É pique, é pique, é pique É rola, é rola É pique, é pique, é pique É rola, é rola, é rola Parabéns, garoto E como uma boa nordestina O que é isso? Muito caro, você que vem do rádio Que? Muito caro, Ríos! Amorão, por favor! Essa missão aí, galera! Hoje é meu aniversário! É a minha hora de presente! Essa pequena viagem para todos vocês, aniversários! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Essa pequena viagem para todos vocês, aniversário! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Já vi ser da pera... Já vi ser Da pera... É meu xe! Já vi ser da pera... Meu riz! Já vi ser da pera... Vai! Ja weens aqueue, é sete, ja weens aqueue, é sete, e ja weens aqueue, é sete, ja weens aqueue, é sete, ja weens aqueue, é sete! Mestima, a parte do povo Maurício! E uma festa de balas para o Melhinha! 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 Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto